Acordando, fazendo música boa, não é não? Chama comigo Vai! Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o outro, seu agora e o depois E que você me deixa tão solta Que você não mora em mim Não me sentindo muito sozinha E não sou nem quero ser sua dona É que o carinho às vezes quer e vem Eu tenho esses segredos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém O que você me esquece Sobre Se eu me interesso Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me interessa Ouro e salvador Ouro e salvador Onde está você agora Mas quando a gente gosta Mas quando a gente gosta É claro que a gente cuida Cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me interessa Você me interessa Ouro e salvador Ouro e salvador Onde está você agora Só quer da boca pra fora Eu não sou nem quero ser sua dona Mas é que o carinho às vezes quer e vem Eu tenho esses segredos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece Se eu me interessa Por alguém Se eu me interessa Se eu me interessa Se eu me interessa Aí a gente fala assim Mas quando a gente gosta É claro que a gente cuida Cuida E fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me interessa Eu não vou gostar E fala que eu não sou nem quer Eu não sou nem quer Eu não sou nem quer Mas quando a gente gosta Eu não vou gostar Cuida Cuida Para que me ama só Que é da boca pra fora Você me interessa Eu não sou nem quer Eu não sou nem quer Eu não sou nem quer Onde está você Onde está você Onde está você Onde está você Só quer da boca pra fora Onde está você 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 Bem Ao vivo No canal Neudo Gomes O canal Neudo Gomes É o singular Os melhores vintes de São Benedito e região, Neudo Gomes tem todos lá, gostando aí, gente, no canal tá bem, deixa o like e se inscreve aí no canal, Neudo Gomes tamo junto, aquele abraço coisa boa e a gente não para não sucesso pra vocês, tá, nessa noite mais que especial agradecendo a presença de todos Carlos Rodrigues, hoje não há coisa de coisa pra vocês, né, então chega assim pra nós, ó Sim, vamos Kelvin Rodrigues Acústico Vamos curtir esse acústicozinho aqui hoje, né, junto com essa galera nessa noite mais que especial com vocês aqui, que é o Eli Rodrigues hoje, mandando sucessos e a gente não para não, para mandando mais um e o tão